Vamos a mais três indicados ao Troféu Talento 2009 E para anunciá-los eu chamo ao palco Nani Azevedo Boa noite Esta deve ter sido uma das escolhas mais difíceis deste troféu Esta categoria esbanja muito talento Vamos a melhor intérprete feminino Vamos ver as indicadas Quando que era difícil Aline Barros Reaba sobre nós Soraya Moraes Eloísa Rosa Ana Paula Baladão Andréa Fontes Dani Gracie E o troféu vai para Aline Barros Eu fico muito feliz e faço questão de todos os anos participar dessa grande festa Mas esse ano foi um pouquinho diferente Eu tive uma turnê já programada Foram 40 dias visitando várias cidades durante esse período E eu infelizmente não pude estar presente esse ano Mas o meu coração com certeza estava juntinho aí com vocês E quando eu soube que fui homenageada como intérprete feminino Ganhei nessa categoria Eu fiquei super feliz E eu queria agradecer a todas as pessoas Que de uma certa forma tem um carinho especial pela minha vida Tem orado pelo meu ministério E me ajudaram aí nessa grande conquista Que Deus continue abençoando vocês cada dia mais Um beijo grande no coração de todo mundo Outra característica forte do intérprete É o dom que ele tem De nos emocionar com a sua presença artística Vamos ao melhor Intérprete masculino Os indicados por favor Davi Sasser Regis Danese David Kinlan Lázaro Leonardo Gonçalves E o vencedor é Jesus disse Zaqueu Desce depressa Regis Danese Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Noção muito grande Troféu talento A maior premiação da música gospel Da América Latina E só o fato de a gente ser indicado Já é um presentão Já é uma bênção E agradeço a Deus Por ter conquistado aí mais um prêmio Toda honra Toda glória Ao Senhor Jesus Aplauda ao Senhor O público também Escolheu o álbum Que no decorrer do ano Se destacou em vendas Execução nas rádios E foi tão completo Que agradou de ponta a ponta Vamos previar agora O álbum do ano Vamos aos destaques Apocalipse Intérprete Tamaris Entra na minha casa Compromisso Intérprete Regis Danese Se eu quero dar Testemunho e louvor Intérprete Lázaro É alma sobre nós Som da chuva Intérprete Soraya Moraes Cura-me Cura-me Intérprete Fernanda Brunco Renova em minha canção Canção do amor Intérprete Diante do Trono O vencedor é Jesus também disse Lázaro, venha para o palco E eu quero tanto Amém, que Deus abençoe meus irmãos Cada um que voltou na gente Como diz a cantora Damares Que está cantando agora No começo são provas amargas Mas no fim tem um sabor de mel Fica firme em nome de Jesus Olha só Tá faltando até palavras, irmãos Mas Mais uma vez Mais uma vez Eu peço aos irmãos Fiquem firmes Eu quero dedicar esse troféu aqui Aos irreverentes da música gospel Seja feliz Deus te abençoe Fiquem firmes Obrigado.